Música Pra você ligado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo Caiu, é jogo pra arrepiar, né? É jogo básico Grande jogo de futebol O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas Olha que bonito Tá empolgado, o torcedor tá, hein? Quase tudo pronto pra começar o jogo Vai começar o jogo Música 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 Vem o goleiro Ótima defesa Foi buscar o goleiro Afasta, joga pra longe Tenta achar o caminho pra chegar à área Faz a abertura Bonier Abriu pra receber Lewandowski Posição legal Na observação do Bandeirinha Chega com perigo Domino, chegou perigosamente Pro gol 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 do Bayern de Munique 1 a 0 no placar Eu falei do emocional e parece que o emocional também pesa Pesa bastante, tá pesado emocionalmente Tem uma fragilidade muito grande na defesa Qualquer jogada mais aguda O adversário consegue finalizar em direção ao gol Thiago Alcântara Bateu pra frente, a bola tá em jogo Disparou lá pela esquerda Chega bem de ladrão ali Tenta a jogada Ó, já jogou esticada a bola pra tentar o contra-ataque Dá pra bater no gol Bateu pro gol Pro gol Arrancou pro contra-ataque Olha o lance aí Olhou pro goleiro E tocou Chega o empate É um castigo A gente vinha chamando atenção Acabou sendo castigado Faz a bola esticada Bateu pro gol Teve grande chance de fazer o gol Dessa vez ele não conseguiu Alapa Boa Tengue Globosport.com Barra crack Esse é o endereço pra você ir lá e escolher o melhor em campo O craque do jogo E agora tenta ser rápido no contra-ataque Aí tem que tomar cuidado Bateu pro gol Isolou E passa sumindo no ouvido Rente a trave Bateu bonito na bola Olha lá E pro lado de fora do pé Olha como ela sai Cheia de curva Cheia de giro Que passe Alapa E agora sim O árbitro apita O fim do primeiro tempo 1x1 no placar E a bola tá em jogo Pra você ligado na Globo Ele tentou Ele até tentou Mas acabou errando o passe Tenta a jogada Aí tem que tomar cuidado A zaga chegou firme Tirando Fica com espaço Perisic Perisic Vai fazer o lançamento Buscando o campo de ataque Aí é que é o perigo Olha que boa jogada Arruma Encarna a marcação Dá uma jogada Foi falta Levandóvis que domina Procura o espaço Pra bater pro gol Falta nele Da trave Porta na frente Tomou dele Corre atrás E consegue chegar Foi falta Vai se movimentando Miller Tocou a bola pro Sancho Boa Tengui Thiago Alcântara Caio você é o nosso Você decifra As As fantasias Essa eu passo Eu vou pedir ajuda Dos internatos Certo Você já pode ir A página do Globosport.com Pra fazer a avaliação Dos jogadores em tempo Ó Já jogou Esticada a bola Pra tentar o contra-ataque Levandóvis Thiago Alcântara Que passe Peresite Peresite Falta nele Cabeçada Por muito pouco Não faz o gol Houve a falta Houve a falta Botou na frente Botou bem na frente Pode chegar Cruzando É a chance Do gol de cabeça Artilheiro Também erra Dora Dora O lançamento Feito Fica entre um lançamento Ou um chutão Pra frente Você pode escolher Tenta a arrancada Posição legal Posição legal Na observação Do Bandeirinha O Gingo Cruzou Faz a abertura Deu uma cochilada Perdeu a bola E se você faz Duas linhas de quatro Você marca Também as laterais E aí fica difícil De entrar realmente Tenta a jogada Olha pra área Aí que chegou Perigosamente Vai ter que dar Uma estilingada Nela Lewandowski É Já vai Acelerando A emoção Do torcedor Teve dificuldade Perdeu a bola Alapá Vamos aos pênaltis Para todo mundo Pra ver a cobrança Aqui em defesa Ele foi pro lado certo Lewandowski Bateu pro gol Para todo mundo Para todo mundo pra ver a cobrança Aqui em defesa Ele foi pro lado certo né Para todo mundo pra ver a cobrança Aqui em defesa Ele foi pro lado certo né Bateu pro gol Bateu bem demais ele né Virou o pé em cima da risca Na trave Ele foi pro golfe de Ele foi pro golfe de Ele foi pro golfe de Obrigado.